Oi gente, o meu nome é Juliana Rosa e estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu quero passar para vocês 5, gente, 5 truques caseiros que me ajudam a combater as espinhas Eu sempre tive problemas de espinha, sempre tive muitas espinhas, muito cravo, mancha na pele Eu sempre tive muita tendência de ter espinha E eu sempre usei muitas receitinhas caseiras, sempre cuidei da minha pele com receitas caseiras E eu quero passar para vocês 5 receitinhas que realmente são muito boas Que ajudam a secar a espinha mais rápido, que ajudam a minimizar as espinhas E que ajudam a cicatrizar mais rápido e também que ajudam a diminuir as manchas das espinhas Então eu aproveitei um dia para fazer para vocês, um dia que eu estava com muita espinha aqui na parte de baixo Eu estava com muita espinha Então o que você tiver em casa, você coloca em prática Não precisa você fazer tudo, mas o que você tiver, você coloca em prática E se você puder fazer toda semana, vai ajudar muito a cicatrizar as espinhas Porque as receitas caseiras, elas têm muitas vitaminas E as vitaminas naturais, elas combatem muito as espinhas Eu comecei a fazer essas receitas para o vídeo E quando eu terminei, no mesmo dia, eu já senti uma diferença enorme nessa parte de baixo Que eu estava com umas espinhas verdes e ardendo Ainda bem aqui, essa espinha aqui, eu fiz ontem para vocês E hoje meu rosto acordou muito melhor As espinhas bem sequinhas, mais clarinhas E aquele vermelhão saiu E aquele ardume também saiu Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixam muito like Clicam no like para eu saber que vocês gostam de vídeos como esse E daí eu trago mais vídeos, mais dicas, mais truques para vocês Quem não gosta de receita caseira E eu sou uma que eu amo, adoro receitinha caseira Então vou estar fazendo mais para vocês Então deixam muito like Comentem aqui embaixo também, o que vocês acharam E também se inscrevam no canal, tá? Clica ali embaixo no vermelhinho Inscrever-se E se inscreva para acompanhar todos os vídeos Ative o sininho Também, gente, só clicar ali no sininho E daí vai ter as opções Coloca para todos Depois de clicar no sininho Coloca todos Assim vocês vão receber todos os vídeos em primeira mão Quando eu postar o vídeo, já vai direto lá para vocês No celular, na caixa de entrada Aí vocês já recebam em mão o meu vídeo Bora para o vídeo Truque 1 Borra de café Meia colher de borra de café Aquele café que você já passou Antes de jogar fora, retire meia colher Mais uma meia colher de azeite de oliva extra virgem E mais uma meia colher de açúcar Depois é só misturar tudo junto E já ir direto passar no rosto Antes de passar no rosto, dá uma lavada no rosto para ele ficar mais limpo E depois seca E já vai aplicando Essa misturinha no rosto Massageando Fazendo uma limpeza profunda Gente, depois que eu comecei a fazer Essa limpeza de pele caseira Com borra de café Eu vi o quanto ela é maravilhosa Eu sempre via, né Já tinha visto Alguém fazer Já tinha visto vídeos Mas eu não tinha acreditado Eu só acreditei mesmo no resultado maravilhoso que dá Uma limpeza profunda Limpa os poros profundamente E realmente ela é muito boa para limpar a pele E deixar sua pele linda, sem espinha E o azeite de oliva, ele ajuda a hidratar a pele O açúcar e a borra de café Ele ajuda na limpeza Então a borra de café, ela tem vários benefícios E realmente funciona Depois que eu fiz Eu fiquei desacreditada do resultado Maravilhoso que dá na pele Então faça pelo menos Uma vez por semana Duas vezes Até três vezes Se você puder fazer Se tiver tempo Então depois de aplicar Depois de massagear bem Você já pode retirar Já pode lavar Numa água normal Você pode fazer Durante a manhã Ou a noite Durante o banho Então isso vai de você Aí agora é só lavar bem Retirar bem A misturinha do rosto E depois de retirar bem Você vai secar normalmente Ó, e depois é só secar O resultado é incrivelmente Uma pele muito macia Limpinha E é fundamental Para as espinhas Aí Agora vamos para o próximo truque Truque dois Você vai usar um ovo Apenas um ovo Você vai separar a gema do ovo Você vai usar somente A clara em neve do ovo A clara, gente Você vai mexer com o garfo aí Dá uma mexida E depois meio limão Espreme ali o limão Na clara do ovo E depois mexe também Mexe bem E vá aplicar no rosto limpo Sempre tem que ser com o rosto limpo Aí depois aplica no rosto Dá uma mexida ali bem Antes de aplicar Porque para misturar bem O ovo e a clara Por mais que você mexeu Mas é sempre bom dar mais uma mexida Antes de aplicar Aplica bem no rosto Feche os olhos Igual eu faço E aplica o máximo Que você conseguir Encharque bem Seu rosto Bem Aí depois de encharcar bem O rosto Aplicar bem Você vai fazer o que? Você vai deixar secar Secar Gente É isso mesmo Depois de secar bem Se tiver bem seco Se tiver bem seco Você vai sentir assim Que você não consegue Nem rir Que repuxa tudo Aí você vai lavar Retirar normalmente Com a água E depois secar Aí agora Você tem que passar O protetor solar Geralmente você faça À noite Porque O limão Ele pode Manchar a sua pele Se você pegar Só a claridade Então passa protetor Sempre que você Fazer essa limpeza De pele Passa À noite Depois que você Dormir Você acorda E passa Protetor solar Novamente Pra cuidar De não pegar sol Truque 3 Você vai usar Uma banana Mas você pode Comer a banana A banana Ela é muito boa Para o cabelo Ótima vitamina Também para o cabelo Aí depois De comer a banana Você vai aproveitar A casca da banana E vai passar Aonde você tem As espinhas Passe bem Aonde você tem A espinha Depois você pega Outra casca E passa no rosto Essa Você escolhe Uma para Passar bem Aonde está As espinhas E depois Você escolhe Outra Outra casca De banana Que você não Usou Para passar No rosto Todo Ótima Daí agora Eu escolhi Outra E eu aplico No rosto Todo Aí é só Deixar 10 minutos E depois Lavar o rosto Normalmente Com a água Secar Normal Né gente Truque 4 Soro Fisiológico Você também Vem com o rosto Limpo E Aplique bem Em um algodão E passe No rosto Ó Tem que ser Bem encharcado Bem encharcado Mesmo Aplique Bem O soro Ele além De ajudar A cicatrizar As espinhas A secar Ele também Fecha os poros Então Para quem tem Problemas de poros Dilatados Poros abertos Ele também É muito bom Para os poros Depois disso Você deixa secar Naturalmente Você sente Que sua pele Absorve o soro E não precisa Lavar depois Truque 5 Você vai usar Um chá Qualquer Pode ser Chá de camomila Chá de hortelã O chá Que você tiver Em casa Você vai Fazer um chá Normal Mas ao invés De tomar Você vai aplicar No rosto Aplica bem Embaixo das olheiras Aplica bem Onde você tem As espinhas Dá uma sensação Muito gostosa No rosto Ela é muito Boa também Para ajudar A cicatrizar As espinhas E também Dá uma sensação Muito boa No rosto Uma maciez Incrivelmente Boa Uma delícia Se vocês gostaram Mais uma vez Deixe um like Compartilhe o vídeo Gente Compartilhe Deixem bastante like Para eu saber Que você gostou Desse tipo de vídeo Tenho certeza Que você compartilhando Para muitas pessoas Que tem problemas Com espinhas Manchas Vai ajudar muito Muito mesmo A estarem cuidando Da pele E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau